Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Jorginho Lino, vocalista da banda Luxúria, fez um vídeo imitando Tiago Aquino. Esse vídeo repercutiu bastante nas redes sociais e Tiago Aquino reagiu, vem entender. Mas antes do meu dia o assunto, eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, vamos voltar aí com nossos vídeos normalmente aqui no canal. Vamos tentar trazer dois, três vídeos pra vocês por dia. Esse dia eu tô postando mais um, dois, mas agora eu vou postar com mais frequência aqui, entendeu? E dessa vez, como eu falei pra vocês, vamos falar de Tiago Aquino. Mas antes mesmo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música de Netinho do Forró, que é a música Quem Disse. Ele lançou essa música recentemente nas plataformas digitais e vem viralizando bastante. aqui no YouTube, ela já consta aí com quase 100 mil visualizações. Logo após ele lançar essa música aí nas plataformas digitais, ele conseguiu vender todas as datas do São João, a galera que é da Bahia, eu mesmo, particularmente, sou do sul da Bahia. E Netinho do Forró, sem sombra de dúvida, foi um dos caras aí que eu cresci ouvindo e essa música vem viralizando pra caramba e, por isso, eu resolvi deixar um trechinho dela aqui pra vocês darem uma observada também. Pois é, rapaziada, muito top essa música de Netinho do Forró. Como eu falei, ele aí, na minha concepção, ele é um dos maiores cantores de vaquejada que nós temos aí na nossa música baiana. Ele tem muitos, muitos anos de história. Um dia ainda eu quero entrevistar Netinho do Forró, que eu sou fã dele pra caramba. E como eu falei, eu vou deixar o link dessa música dele aqui na descrição pra vocês ir lá e dar aquela velha conferida. E, pois é, rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de Tiago Aquino. O cantor enganou até o mesmo. Como assim, é mesmo, Isley? Foi, pois é. Como vocês sabem, Jorginho Lino, ele é vocalista da banda Luxúria, a banda Luxúria que, sem sombras de dúvida, é uma das maiores bandas de rochadeira da nossa música baiana que pertence aos empresários Ricardo e Rafael Moura. A banda que ficou bastante conhecida entre os anos de 2013 com Neto LX até 2015 com Coyote, depois veio aqui um barão, etc. E aí Jorginho Lino foi um dos últimos vocalistas que entrou onde está até os dias atuais. E aí, cara, ele foi lá e fez um vídeo imitando Tiago Aquino. E esse vídeo vem repercutindo bastante. Inclusive, eu postei ele lá no meu Instagram. Tiago Aquino foi lá e comentou. Vou deixar o link do meu Instagram, como eu falei, na descrição pra vocês ir lá e conferir o comentário de Tiago Aquino. Mas, enfim, eu vou deixar um trechinho desse vídeo dele imitando Tiago Aquino. E vocês deixam no comentário se vocês acham que parece ou não parece. Vejam. Aí, ó, vocês que pagou aí na festa pra ver Tiago Aquino. E o nome chegou aqui, ó. Eu quero o nome da festa do Brasil. Regaça, miserável. Fechou! Fechou! Pois é, rapaziada. Se eu não tivesse visto aí, se esse vídeo só fosse a voz, eu jurava pra qualquer um que era Tiago Aquino cantando. Então, assim, Jorginho Lindo, ele é um cara muito talentoso e merece todo o sucesso do mundo, velho. Eu gostei pra caramba aí da imitação dele. Mas deixe que embaixo comentário confianteiramente. Vocês gostaram ou não gostaram? Qual a opinião de vocês? Só pra lembrar também que ele não tá imitando o Tiago Aquino. Quem conhece o Jorginho sabe que ele tem a sua identidade própria. O cara que tá na banda luxúria. E, assim, ele... Sempre que ele vai nos rolê... Ele tava conversando quando ele falou que sempre que ele vai nos rolê, ele gosta de tá cantando o Tiago Aquino, mas por zoação mesmo, pra divertir a galera. Então, assim, eu achei muito, muito, muito massa isso, velho. Muito massa mesmo. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Espero vocês no próximo abraço. Até qualquer momento. Tamo junto. Tchau, 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 tchau.